Olá, terça-feira 17 de março, mais um Master Imóvel ao vivo para você que deseja adquirir imóveis, saber das novidades da economia, da política imobiliária e também do seu direito. Aqui, hoje, vamos falar de um assunto de extrema importância, os imóveis populares de baixa renda, do programa Minha Casa Minha Vida, que é uma realidade hoje, mas poucas pessoas entendem que esses imóveis são acessíveis, tem programas que têm subsídios, outros sem subsídios, mas com parcelas diferenciadas, imóveis condomínios, clubes em bairros diferenciados e não poderia trazer outra pessoa. Dr. Joel Borges, ele é diretor executivo da maior imobiliária da Zona Sul, que é a Zona Sul Imobiliária e não só está na Zona Sul, ela está no Bessa, ela está no Bancários e em Santa Rita. Joel, muito obrigado pela sua presença, boa noite. Eu gostaria de perguntar a você, como é que está o mercado agora, em 2015, dos imóveis populares? Primeiro, obrigado mais uma vez pelo convite, é sempre um prazer estar aqui, já estou me sentindo em casa. E, Romulo, é o seguinte, no momento, o mercado imobiliário na grande de uma pessoa, na verdade, no estado da Paraíba, está bom, não tenho o que dizer, ele deu uma parada no início do ano, mas depois voltou com muito gás, vamos dizer assim, e está muito bom, tem muitas opções de imóveis, os construtores estão construindo, existe uma demanda e para essa demanda também existe uma procura muito grande. Agora, eu queria que você mostrasse um cenário de João Pessoa. Quais os bairros? A gente tem 65 bairros, 64, uns dizem que outros bairros fecham em 65, mas quais os bairros hoje que você pode pontuar que mais constroem imóveis mais acessíveis? Romulo, é possível encontrar imóveis dentro da faixa do Minha Casa Minha Vida em bairro como Bessa, que não é um bairro popular, mas é possível encontrar imóveis populares nesse bairro. Mas o foco mesmo dos 64 bairros, que tem essa discussão, mas 64 bairros na cidade de João Pessoa, os bairros que mais oferecem opções para a clientela do Minha Casa Minha Vida, é o bairro do Geisel, o bairro do Valentina, o bairro de Mangabeira, o bairro dos bancários, o Alto do Mateus também, e alguns outros grandes bairros, no caso do Cristo também. Existe uma demanda muito grande de imóveis, construtores construindo imóveis para o Minha Casa Minha Vida, mas com detalhe. Aqui em João Pessoa tem um diferencial. Os imóveis do Minha Casa Minha Vida, eles têm um padrão, a construtora que constrói no Minha Casa Minha Vida e constrói no imóvel mais caro. Geralmente utiliza praticamente muito para dizer o mesmo padrão. Então os imóveis do Minha Casa Minha Vida aqui no estado da Paraíba tem um diferencial e são imóveis também de muita qualidade. E esses bairros que eu destaquei são bairros que estão com mais opções, inclusive são os bairros que nós trabalhamos, a zona sul imobiliária trabalhando com mais força na parte da zona sul da cidade. Qual é o perfil hoje de quem está nos assistindo de comprar um imóvel no programa Minha Casa Minha Vida? Por exemplo, nós temos a faixa de 0 a 3, que tem aquele subsídio, e tem aquela de 4 a 10 salários mínimos, de 0 a 10 salários mínimos, que é uma faixa diferenciada. Como é que você pode explicar aí às pessoas, às vezes, quer dizer que Minha Casa Minha Vida é só para pessoas que ganham pouco? Como é que é isso? Não, na verdade, Romulo, o Minha Casa Minha Vida, ele tem a faixa de 0 a 3, que essa daí é mais fechada para o plano do próprio governo, mas também está mais presente nos bairros salários populares também. Na faixa de 3 a 5 salários e, na verdade, varia, chega até 10 salários mínimos. Então, há praticamente 10 salários mínimos. E 10 salários mínimos hoje é 8 mil reais. É, mas chega um pouquinho menos, porque não houve atualização pelo salário mínimo ainda, mas chega aí quase isso. E são imóveis de até 170 mil reais na cidade de João Pessoa e 150 mil na cidade de Cabedelo, que é vizinho. Então, são imóveis que têm toda a estrutura, são imóveis, vamos dizer assim, é por isso que eu falei agora há pouco que o Bessa também tem imóvel que se enquadra no Minha Casa Minha Vida. Por quê? Imóvel até 170 mil. Vai exigir uma entrada maior, mas a pessoa tem uma condição de dar uma entrada um pouquinho maior e, sim, vai morar no imóvel. Desde que ele se enquadre nas regras do programa, ele vai morar no bairro do Bessa, ele vai morar em Termares, ele vai morar no Bancários, pagando, tendo subsídio do Minha Casa Minha Vida. Então, é... No alto plano, que eu já vi empresas aí... Sim, sim, sim. Alto plano tem imóvel dentro do Minha Casa Minha Vida. Isso é muito bom para a cidade, faz atras mercado para a cidade, porque a pessoa pode morar num local bom, dentro de um subsídio, dentro de um incentivo do governo, sem contar com as demais coisas que o programa oferece. Agora, você pode me pontuar, por exemplo, qual o nicho de mercado hoje que a zona do nosso trabalho, por exemplo. Eu queria que você dissesse dois empreendimentos que você hoje está trabalhando, que o telespectador pode, assim, ter uma ideia. Me cite o primeiro e depois o segundo para a gente ver como é esses imóveis. Eu até pedi para você trazer algumas imagens. Bom, na verdade, a zona sub-mobiliária, respondendo a sua primeira pergunta, trabalha em toda a cidade, porque nós somos a única imobiliária que tem quatro unidades. Então, nós estamos hoje no bancário, ali na principal. Nós estamos ali no Bessen, também na principal, em frente do restaurante Sao e Brasa. Estamos também na cidade de Tibiri, na praça principal da cidade, a praça do Chafarês. E estamos no Geisel. São quatro unidades que estão à disposição. Então, trabalhamos, na verdade, com esses quatro bairros em toda a cidade. Você trouxe uma imagem aqui de um empreendimento do Geisel. Eu queria até que a produção voltasse aí. Para você explicar, que empreendimento é esse? Como é que você trabalha também em questão de preço, financiamento? Qual é esse empreendimento do Geisel? Bom, no Geisel, nós temos um empreendimento, o Morumbi, que está aparecendo aí na tela para você agora. Você veja que tem uma... Então, é um condomínio de casa, né? Não, é um condomínio de apartamento. É uma estrutura muito bem feita, é um prédio muito bem feito, é uma construtura bem conceituada aqui na nossa cidade. Tem muitos, mais, praticamente mil unidades entregues já a construtura tem. E estamos aqui com um empreendimento de primeira linha. Bom, se eu contar para você que é uma pessoa com apenas mil reais, ele pode morar aí. Como é que é isso? Para você ver como... Explique ao telespectador que o seu telefone não vai parar. É verdade. Como você está vendo, é um empreendimento de primeira, mas essa unidade, ela é financiada tanto pelo Banco Brasil como pela Caixa Econômica no programa Minha Casa Minha Vida. Então, com a entrada de mil reais, você tem a opção de fazer o financiamento, de você morar nesse imóvel aí. E detalhe, existe blocos, alguns já foram entregues, mas existe blocos aí que vai ser entregue agora daqui a 30 dias. Você também tem um do Valentina Figueiredo que trouxe, por exemplo, porque as pessoas dizem, será que o Valentina tem imóveis bons? Eu queria que a produção botasse aí, porque é muita coisa que eu vejo padrão de qualidade e você, olha, veja o imóvel aí da Valentina. Isso aí é o horário residencial Plaza Esperança, é da concursora Concretize. É um empreendimento muito bom também, tem uma área de lazer muito legal. Olha só a piscina, churrasqueira, tem um espaço para festa, todo um cerco elétrico. Detalhe, esse empreendimento aí falta poucas unidades. Ele está falando do empreendimento que está em construção para entregar daqui a 10 meses e praticamente 95% vendido. Então, para você ver que o mercado está aquecido, a zona submobiliária vem fazendo um trabalho dentro da medida do possível muito forte. A média de preço, por exemplo, desse aí que você mostrou agora, com a do gás, com a média de preço que varia em torno de quanto? Na faixa de 100, esse daí, o último agora, o Plaza Esperança na faixa de 130 mil e o do gás ou na faixa de 113 mil. 113 mil, com mil reais de entrada, exatamente. Meu Deus do céu. Agora, eu me explico aqui, o que é esse subsídio que todo mundo fala no programa Minha Casa Minha Vida? Porque, por exemplo, 113 mil, aí ela já tem o subsídio para diminuir a prestação? Muita gente tem dúvida o que é esse subsídio, que diz, ó, subsídio de até 17 mil, subsídio de até de X. Explica aí ao telespectador. O subsídio, ele varia por local. No caso, na cidade de João Pessoa, ele é 17 mil e 40, o máximo. O que é o subsídio? O subsídio é uma ajuda que o governo federal dá para subsidiar a pessoa que está querendo fazer o financiamento. Um exemplo. A pessoa, a capacidade de renda dele chega só a 100 mil. Ele não encontra o móvel 100 mil. O governo vai dar mais 17 mil. Isso é um exemplo. Então, ele vai financiar o móvel de 117 mil e 40. Só para você entender mais ou menos como é que funciona o subsídio. É uma ajuda que ele dá. O governo federal tem esse programa. Ele subtrai do valor a financiar isso? É assim. A pessoa que compra, esse exemplo que eu dei de 100 mil, ele vai ficar devendo 100 mil ao banco. Ele vai pagar 100 mil. Sendo que o proprietário do imóvel, o construtor, vai receber 117. Então, vai ter negócio. Porque as pessoas, tanto o comprador como o vendedor, vão estar satisfeitos. Detalhe. As prestações, ele tem a opção de ser decrescente. Você começar a pagar uma prestação hoje de 500 reais e daqui a cinco anos está pagando 400. Assim, é uma coisa muito boa, muito bem feita. E eu, assim, nunca vi nada parecido no nosso país. É muito burocrático comprar hoje imóvel pelo programa Minha Casa Minha Vida. As pessoas têm que ter o quê? Que regra é essa? Na verdade, não existe tanta burocracia assim. Na verdade, eu sempre digo que é bom você estar bem assessorado. Dessa parte, eu falo da zona imobiliária, que nós trabalhamos muito forte no Minha Casa Minha Vida. Mas, deixando essa parte de lado, você tem que estar muito bem assessorado. Por quê? São regras que precisam ser cumpridas, mas nada como antes, para assustar o cliente. Não, ele tem que ter os critérios. Ele não pode ter imóvel. Ele tem que ter uma renda comprovada ou não, depende da situação. Ele nunca pode ter sido antes, já ter tido esse desconto por mais de uma vez. Ele só pode ter a única vez esse subsídio do Minha Casa Minha Vida. Basicamente isso. Ele se enquadrando aí, está tudo certo. Olha, a gente vai para o intervalo comercial, mas já quero deixar uma pergunta aqui. O programa Minha Casa Melhor, que você podia até 10 mil reais comprar, comprar o imóvel pela Minha Casa Minha Vida e poder estar encaixando esse valor de até 10 mil, se eu não me engano, na Minha Casa Melhor, comprar móveis, eletromédicos, e tudo que pudesse comprar para deixar o imóvel abastecido, vamos dizer assim, totalmente imobiliado. Suspendeu agora, abruptamente, esse governo federal. Isso vai afetar ou não vai o mercado imobiliário? Não diga agora. Você que está nos assistindo, quiser participar ao vivo, manda um e-mail para romulossoareslima, arroba gmail.com. Não saia daí, voltamos já. Por que apenas viver bem? Se você pode viver bem pertinho de tudo, bem confortável e bem do jeito que você sempre quis. A Vila Tambaú, apartamentos de até 107 metros quadrados, 3 quartos mais dependência. E duas ou três vagas de garagem, no melhor de Tambaú, na rua Silvino Lopes, bem pertinho da Epitácio. E você só paga 30% até a entrega. Visite estande no local. Construtora Equilíbrio, 3031-3366. Estamos sendo no bairro mais noble da cidade. Jardim Luna, nossa história é com você. E o lugar não poderia ser mais nobre. Royal Luna Residence. Duas unidades privativas por andar. 207 metros quadrados de área, com 3 ou 4 vagas de garagem e lazer completo. Um espaço para viver a história da sua vida e juntos construirmos a nossa. Sinal de 35% até a entrega. Royal Luna Residence. Visite o decorado. Um lançamento Dimensional Construções. Chegou a hora de viver em alto estilo. Um empreendimento digno de um resort. Nasce o Jardim de Maio. O melhor clube residência do 13 de maio. Bem pertinho do centro e a poucos minutos da praia. Tem espaço fitness, piscinas, sala de cinema e espaço gourmet com churrasqueira. Tudo para sua diversão e conforto. São apartamentos com mais de 56 e 67 metros quadrados. Com dois ou três quartos. Confira as condições de pagamento e compre já o seu. Ligue 3031-1400. Na cidade onde o sol nasce primeiro, nosso dia começa com muito trabalho. Tudo para que você possa assistir de camarote ao espetáculo que é viver aqui. Se você deseja ver a vida de uma nova perspectiva, temos duas notícias. Uma boa e outra ótima. A boa é que as obras do Solar Tambaú estão em ritmo acelerado. A ótima é que além do privilégio, você tem a grande oportunidade de viver aqui. Consulte um de nossos parceiros imobiliários e conheça os planos especiais de venda. Venha viver no Solar Tambaú. Aqui, o sol acorda mais cedo só para lhe desejar bom dia. Solar Tambaú. Um lançamento JCP Construções. Na noite do dia 11 de dezembro, aconteceu a entrega do Espazio de Ravena. Mais um empreendimento com a qualidade maçai. A localização do empreendimento é uma das melhores de João Pessoa. Maior que a satisfação de quem recebe, só a realização de quem constrói. Esse empreendimento vem marcar um novo momento da empresa. Com produtos cada vez mais arrojados, cada vez mais diferenciados. Uma noite para brindar a felicidade nos seus dias. Afinal, fazer parte da sua vida vale mais. Construtora Maçai. Imagine um apartamento em Tambaú perto de tudo. Restaurantes, supermercados, bancos, escolas. Agora imagine que você pode financiar esse apartamento pela caixa em até 360 meses com zero de entrada. Imagine também que esse apartamento já está em fase de acabamento. Então aproveite e adquira logo o seu apartamento no Montremblant da Rufus Construtora, que está com o metro quadrado mais barato de Tambaú, com qualidade Rufus. Montremblant, more bem e perto de tudo. Em Tambaú. A Construtora Sideral possui a opção certa para quem acredita que morar bem é uma questão de escolha. Para quem sonha com um lugar ao sol, apresentamos o Residencial Sol. Com duas opções de apartamentos, na melhor localização do Bessa. Para quem quer morar em um bairro com superestrutura, apresentamos Residencial Signos. Também com duas opções de apartamentos, na melhor área dos bancários. Residenciais Sol e Signos. Duas opções para um único bom gosto. O seu. Construtora Sideral. 3241-2555. A Zona Sul Imobiliária possui uma estrutura moderna e arrojada. Desde 2010, atuando no mercado imobiliário, vem conquistando cada vez mais espaço no mercado pessoense. Possui uma estrutura com mais de 300 metros quadrados de área. E dispõe de uma grande equipe treinada e capacitada para resolver toda a documentação necessária para financiamento de imóveis. Atualmente com três endereços. Sempre busca se atualizar para que seja mantido o padrão de qualidade. Em suas três unidades disponibiliza ao público corretores de plantão de domingo a domingo, além de ter um telefone para o atendimento 24 horas. O Márcio da Imóveis está de volta e você participa sim ao vivo, mandando o seu e-mail para romulossoareslima.gmail.com E hoje eu estou falando de um assunto importantíssimo. Imóveis que a gente pode considerar de baixa renda, imóveis às vezes populares, mas são imóveis maravilhosos. Quem está conversando aqui é o diretor da Zona Sul Imobiliária, Joel Borges. Joel, eu deixei uma pergunta que muitas vezes as pessoas se preocupam com as atitudes políticas que estão sendo tomadas aí. Mas o governo agora, temporariamente, suspendeu Minha Casa Melhor, que eram os 10 mil reais para quem comprava no programa Minha Casa Minha Vida, até 170 mil. E você poderia comprar móveis, eletrométricos com esses 10 mil. E tinha preços diferenciados porque as lojas tinham os convênios. Essa parada temporária afeta o programa Minha Casa Minha Vida, afeta os imóveis de baixa renda? A minha resposta é bem simples. Não. Na verdade, nós estamos falando, a compra de imóveis, as pessoas que vão comprar um imóvel, está fazendo uma realização de um sonho. Na verdade, é isso aí. A pessoa está realizando um sonho. Então, o imóvel em si é só, vamos dizer, um salzinho. Mas a pessoa, na verdade, está querendo comprar o imóvel. E isso aí, eu sempre digo a todo mundo que não tenha medo. Nós estamos falando, a gente vê esses comentários, essa minoria querendo detonar o governo federal. E eu digo o seguinte, estamos em um país, primeiro, que é um país abençoado por Deus, é um país rico. E, para você ver como o Brasil é um país forte, tem tanta coisa que vem com tanta coisa, mas está aí, um país firme, forte. O caso do Minha Casa Melhor, o que foi divulgado é que foi uma suspensão temporária que aconteceu. Mas, na verdade, não atinge o mercado imobiliário no sentido de venda. As pessoas, pelo contrário, a pessoa, quando vê uma situação com essa aí, é que está querendo comprar o imóvel mesmo, aproveitar a oportunidade que tem de realizar o sonho da casa própria. E eu digo, em poucas palavras, que o Minha Casa Melhor não atrapalha em nada o programa Minha Casa Minha Vida. Olha, eu tenho vários telespectadores aqui interagindo. Eu quero agradecer a audiência, o Saulo Monteiro, a Regina, a Carla, o Paulo, muita gente. Mas eu vou pensar aqui em uma das perguntas do Saulo Monteiro. Ele diz o seguinte, boa noite, Joel, cumprimenta o programa. Ao ter a carta de crédito já aprovada, ele diz, mas a avaliação do imóvel ainda não foi deferida. Qual o risco de não ser aprovado o crédito? E mando um abraço para você. Bom, Saulo, um abraço para você também. Bom, a carta de crédito, ela estando aprovada, não interfere em nada, tem nada a ver com a avaliação do imóvel. A carta de crédito é aprovada para você, a carta de crédito é aprovada, ela tem uma validade de 180 dias. Quase seis meses, 180 dias. E a avaliação do imóvel, ela é independente disso aí. Ela é independente disso aí. Se você está com a carta de crédito aprovada, você pode comprar um imóvel que esteja... Vamos dizer assim, você já aprovou a carta de crédito e está esperando a avaliação do imóvel chegar, durante 180 dias a carta de crédito está válida. Se passar disso aí, você vai aprender a apresentar um comprovante de renda e residência novamente e vai ser renovada. Mas eu creio que 99% dos casos, se foi aprovada a primeira vez, se você não tem nenhum comprovante de renda, não fez um empréstimo, não fez um novo financiamento de uma compra de um imóvel, se você paga seus cartões de crédito em dia, se você mantém a sua conta equilibrada, então a carta de crédito com certeza será aprovada novamente. Isso aí, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas fique tranquilo, se a sua carta de crédito estiver aprovada, tudo certo, dentro de 180 dias. Mantenha o nome limpo e as suas contas paguem em dia, que não vai ter nenhum tipo de problema. Agora, como é que você explica aí essa questão da demora na avaliação? E se hoje os bancos estão mais dentro da realidade do mercado imobiliário? Porque no passado, no mercado era um problema sério essa questão de avaliação. Isso é verdade. Nos últimos três anos, esse problema praticamente acabou. Hoje os bancos têm a avaliação mercadológica, é avaliada pela engenharia, e não temos, na verdade, zero problemas com a avaliação de imóveis. Os imóveis, na verdade, o que aumentou muito foram os critérios. Para o imóvel ser aprovado, é por isso que às vezes é a demora. Para o imóvel ser aprovado, ele realmente tem que estar primeira. Ele realmente, o engenheiro vai lá, vai olhar a estrutura do imóvel, qualquer detalhezinho, uma fissura, uma parede úmida, uma janela que fechou e entra água ainda, qualquer situação não vai passar. Isso aí, a coberta. Hoje tem engenheiros, inclusive eu acompanhei uma avaliação no dia desse, eu vi uma mulher chegando para avaliar o imóvel, eu disse, como é que essa mulher vai subir na coberta de um prédio? Aquele machismo que às vezes teve, às vezes. Ela chegou, subiu a escada, foi lá, fotografou a coberta toda. Então, isso é uma prática de mercado, é uma prática, no caso, estou falando da Caixa Econômica, do Banco do Brasil também. Eles estão avaliando o imóvel para poder, cada vez mais, oferecer imóvel mais bem qualificado à pessoa que compra. E evitar aquele constrangimento. Você comprar o imóvel, depois aparece o imóvel com infiltração, com rachadura, o problema de hidráulico, elétrico. Então, tudo isso é observado em favor do mercado, não só a favor do comprador, e sim em favor do mercado, que exige cada vez mais qualidade. Na verdade, é possível utilizar o FGTS para comprar o imóvel no plano Minha Casa Minha Vida? Sim, com certeza. Se ele se enquadra dentro das regras, a regra básica é o seguinte, você tem que trabalhar e morar, ou trabalhar ou morar, dependendo também da situação, aonde você quer comprar o imóvel. A pessoa que trabalha em João Pessoa, Cabedeiro, Santa Rita, Espírito Santo, essa área daqui, na grande João Pessoa Conde, ele pode comprar o imóvel em qualquer bairro desses aí, porque ele mora na grande João Pessoa, mas a pessoa que trabalha... É chamada região metropolitana, não é? Isso. E tem pessoas, às vezes, que moram em Campina Grande e trabalham em João Pessoa. Essa pessoa tem uma vantagem, ele pode comprar em João Pessoa e pode trabalhar em Campina Grande. Isso aí é uma exceção. E pode usar o FGTS. Isso aí é uma situação que o... Agora, ele usa o FGTS para dar como sinal, para diminuir o financiamento. Qual é a dica que você dá para quem está querendo fechar negócio? Veja se é realmente vantagem você usar o fundo de garantia. Como é que você vai saber se é vantagem ou não? Se você tem um recurso próprio, um recurso próprio, e quer investir em outra coisa, pode usar o fundo de garantia como entrada. Às vezes, o fundo de garantia vai diminuir a prestação, às vezes, vai complementar o sinal. E são situações muito abrangentes, na verdade. Não dá para simplificar muito. Mas a autorização do fundo de garantia, na maioria das vezes, é vantagem. Porque você vai deixar de pagar juros. Porque o juros, a correção do dinheiro que está aplicado para garantia, na verdade, é de 4% ao ano. E o juros do financiamento, às vezes, é 4,5%. Então, fica uma coisa pela outra. E, às vezes, tem uma grande vantagem, porque diminui a sua entrada também. Então, é um caso para se ver, caso a caso. Algumas vezes, eu mesmo digo, não, usa o fundo de garantia, não. E as pessoas, tem fundo de garantia para usar, não. É uma situação de cada negócio, de cada situação. E é interessante. Aí, sim, esse contato corpo a corpo com o cliente, é que a gente define se realmente é vantagem ou não usar o fundo de garantia. Quem for comprar hoje imóvel, no Minha Casa Minha Vida, imóvel de baixa renda, seja na planta, em construção ou pronto, quais os cuidados que deve ter antes de assinar o contrato? Eu sempre digo que você verifique a quem você vai comprar o imóvel. É o primeiro passo. A empresa com nome, não as empresas aventureiras que tem no mercado. É a primeira dica, vamos dizer assim. E a companhia de um bom corretor de imóveis, credenciado, com a participação da imobiliária, isso aí faz toda a diferença. Imóvel é para toda a vida, é com segurança. Então, eu, particularmente, aconselho, se você puder nos procurar na zona sul imobiliária, agradeço. Se não puder, mesmo que seja na concorrência, mas veja se a empresa tem credibilidade, se a empresa tem segurança. É uma dica de uma pessoa que gosta muito do que faz. Onde fica a zona sul, e um telefone que você disse que tem 24 horas, que é realmente fantástico. 24 horas atendendo, sábado, domingo, feriado. Explique isso aí para a gente realmente encerrar com chave de ouro. Beleza. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. E a zona sul imobiliária, e nós estamos no Bessa, como eu falei, em frente, em frente a mim, porta a porta, com sal e brasa. Vizinho a nossa parceira aqui, a Constituição Massai. É uma honra para nós, para a zona sul imobiliária. Estamos na cidade de Santa Reto, no bairro de Tibiri, em frente à Praça do Chafariz. Estamos no bancário, logo na entrada, você vê logo, na principal. E estamos também no bairro do Gaiso, que é a nossa sede, onde está ali, logo na entrada, próximo, entre o Campo dos Santos e o Cartório. Você vê logo um prédio muito bonito, dado por Deus, a zona sul imobiliária. Você é bem-vindo. Você... 3045-2020, eu vou dar o telefone, quatro telefones, na verdade. Pode dar. Mas vou dar o 3045-2020, no caso, no bairro do Gaiso, e vou dar também o do Bessa, 3021-01-01. Zona sul imobiliária, nós que fizemos a zona sul, é um prazer, na verdade, Romulo, estar aqui no seu programa, eu agradeço pela encerrada também, e fico feliz, sempre que eu venho aqui, porque eu tenho esse contato e vejo, aprendo muito, cada vez mais. Olha, eu quero passar aqui, você falou da Massai, uma lembrança, um pequeno mimo aí da Constituição Massai, que também é, como vocês, uma das nossas patrocinadoras. Quero deixar você com as suas despedidas e agradecer e trazê-lo, quando você estiver no Brasil, em outras oportunidades. Bom, muito obrigado pelo convite, mais uma vez. Eu, sempre que estou por aqui, eu faço questão de estar aqui. E aí, eu trabalho, assim, forte, para, cada dia que passa, apesar das lutas, apesar das provas, deixar a zona sul conhecida e a zona sul realizando sonho. Eu penso, se você observar, você sempre tem uma pessoa, um parente, um amigo, que comprou na zona sul imobiliária, e isso aí, para mim, é uma realização, só isso aí, esse fato aí, já é legal. Inclusive, aqui na nossa... Gil, do nosso diretor. o diretor aqui, foi cliente nosso, e eu tenho muito orgulho disso aí, e é um prazer. E muito amassar, e muito obrigado aqui também, pela lembrança, vai ser gostado, com muito carinho. não saia daí, agora, o Master Imóveis Shopping, com as melhores construtoras, imobiliárias e corretores de imóveis, imóveis e ofertas inéditas e imperdíveis. Obrigado pela audiência, e sempre lembrando, que juntos somos muito mais fortes. e sempre lembrando, 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 Tchau.